Vida dos santos, São Menas de Santo Mena, 11 de novembro. Nascido em Nisio, no Egito, em 285, Menas era filho de um casal cristão. Seu pai, Eudóxio, governava uma região administrativa do Egito. Sua mãe, o fêmea, tinha dificuldade de ter filhos. E um dia, ao rezar diante de um ícone da Virgem Maria, recebeu a resposta de uma voz que saía de dentro da imagem, anunciando a sua gravidez. Eudóxio morreu quando Menas tinha 14 anos, e aos 15 o jovem juntou-se ao exército romano, onde ele logo recebeu uma alta patente, devido ao prestígio de seu pai. Três anos depois, quando tinha 18 anos, Menas abandonou as tropas para viver no deserto como anacoreta. Cinco anos depois, Menas teve uma visão em que os anjos coroavam os mártires da igreja, e desejou juntar-se àqueles santos. Então, escutou uma voz que lhe prometeu três coroas imortais. A primeira, por seu celibato. A segunda, por seu ascetismos. A terceira, pelo seu martírio. E, imediatamente, ele se apresentou ao governador local e declarou-se cristão. Foi preso, sofreu inúmeras torturas e, enfim, foi morto. Inúmeros pagãos se converteram por seu corajoso testemunho de fé. Os soldados do governador tentaram incendiar o corpo de Menas, mas o mesmo permanecia intacto. Sua mãe, então, recebeu autorização para levá-lo e o enterrou em Alexandria. O sepulcro do Marte permaneceu incógnito por muitos anos, até o século IV. Diversos milagres começaram a acontecer no local. O próprio santo apareceu a uma jovem, indicando onde estava sepultado. Ali foi construída uma igreja que se tornou ponto de peregrinação e inúmeros milagres de cura. No entorno daquela igreja, que depois abrigou também um mosteiro, cresceu uma cidade cujas ruínas existem até hoje. Em 1442, durante a ocupação nazista no norte da África, as forças comandadas por Rommel estavam a caminho de Alexandria, enfrentando a pífia resistência dos aliados, cansados e em menor número. Em determinado momento, as tropas alemãs pararam em um local chamado de El Alamén, próximo às ruínas de Abu Mena. Durante a noite, São Menas apareceu entre os acampamentos nazistas e sua simples visão atemorizou as tropas, deixando os soldados e oficiais com a moral abalado. Aquilo contribuiu para a heróica vitória dos aliados naquela que foi conhecida como Batalha de Alamén, o início da derrocata nazista na África. Sobre esta batalha, Winston Churchill escreveu, Antes de Alamén, nunca tínhamos uma vitória. Depois de Alamén, nunca tivemos uma derrota. Pouco conhecido no Ocidente, o Eremita Marte Itaumaturgo São Menas constituiu modelo de renúncia por amor a Deus. Além disso, o Santo Egípcio, que abraçou o martírio e entregou sua própria vida para a conversão de outros pecadores, continuou auxiliando seu povo com prodígios através dos séculos. Que neste tempos anticristãos ele seja sempre lembrado como um poderoso intercessor nas horas mais difíceis. Outros santos do dia são Martinho de Tours, Santo Atenodoro da Mesopotâmia, São Bartolomeu de Grota Farreta e São Verano de Lyon.